Música 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 Fala comigo meu querido Olha para aqui, um instante Vai cortando ele Matador de namorado Pega quantos namorados? Conta ai, um, dois, três Agora o outro está agarrado ali Três namorados, três namorados, quatro com batatinho ali Dois na caixa E um no céu e um aqui Três Jubé, fala alguma coisa ai Porra cara, ai eu falo que Estou batendo o peixinho ai Tá bom, tá bom também Tá bom demais, tá bom, tá jóia Fui, hein Tudo carretilha elétrica, ó Olha o quebra Namorado também? É, namorado Namorado, é o meu namorado É namorado É o meu namorado É o meu namorado Vem, neném Vai, vai, vai Vamos filmar É o vídeozinho Que data é hoje? Hoje é quando hoje? É 11? 11 de novembro 11 do 11 Aí, Negolino, naquela pedra, Negolino Naquela, que tu matou 9 Tá rodando não, hein Agora ele tá fudindo não, tá? Olha ele lá Olha o tambor Olha o tambor Olha o brancão Olha o brancão Olha lá Olha o brancão E aí, tá lá, né? Olha o que eu faço aqui, ó E aí, tá de lado, de baixo Socha aí E aí, caramba Opa, com calma Com calma Hoje é um namolado O chapa vai ficar maluco É muito namolado Vai rematar o vídeo pro japonês, vai, Lec? Eu não, o Lil vai botar pro japonês Fala aí, fala aí, fala alguma coisa pra ele pro japonês Eu? Fala o que pro japonês? Manda ele vir aqui na terra do namolado É muito namolado Um abraço, companheiro É sorte, isso é sorte Um abraço Show Quer me ver onde? Tô te vendo aí, vira um pouco de barato É isso aí, bandido Não, verra Posso encerrar não, mano Eu perdi a perda dentro da duro É isso aí, vira um pouco de barato É isso aí, vira um pouco de barato É isso aí, vira um pouco de barato